Fechou. Vamos terminar o terceiro andar lá, então? E agora vai dar pra terminar de boas. De buenas. E nessa máscara, eu acho que é para aquele lugar que tem um monte de fumaça. Verdade, né, mano? Deixa eu... Deixa eu pegar aquela... Aquela parada, daí a gente entra... Na última vez que eu vim, eu não entrei naquele lugar, mano. Então a gente aproveita e entra agora. Pra ver o que que tem. Vamos lá. Não, eu sei, João, que é uma peça pra fazer a torre de rádio. É porque, na verdade, eu já tenho aquela peça, mano. Então, não sei se vai precisar mais de uma, mas provavelmente vai ser só uma. Deve dar mais uns dois tiros, mano. Beleza, nossa arma já foi. Vamos pra pistola. Pra quem não sabe, esse bicho aqui, galera, esse grandão, ele é hit and kill, mano. Dependendo da armadura que você tiver. Com essa armadura aqui, eu consigo sobreviver a um tiro dele. Não, 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 não. Vai ter uma caixa aqui. Então, voltando a falar. Pra quem não sabe, aquele gigante maior, o frenético, ele é hit and kill. Então, um hit, ele mata. Pede pro detalhe essas coisas aqui. Só depende da roupa que eu tô. Com essa roupa que eu tô, não é hit and kill. O que que é isso aqui? Eu já apertei da última vez. Precisa que dava pra apertar de novo. Eu não lembro o que era isso. Acho que, na real, nem dá pra... Não tem muita utilidade ainda, isso. Só dá pra entrar aqui com essa máscara, mano. Corre, não vem nenhum item da hora. Tipo, um item, assim, que é... Vale a pena. Vou deixar uns itens aqui, porque daí eu vou pegar aquele restante que tá lá, mano. Nossa, que merda, hein? Nossa, aqui não vale a pena, mas nem fudendo, mano. Nossa, não vale nada a pena, velho. Caralho, minha máscara de gás, ó. Foi pro saco já. A senhora... Isso aí...